O PAC estava lá, um parque municipal de papel, no céu do papel, e depois foi escolhido de novo para ser uma área, um conjunto habitacional. Bastante avançado, que vai trazer uma situação muito difícil. O Plano Diretor, a Lei Municipal de São Paulo, está afrontando a Lei Estadual de Proteção dos Mananciais, para a recuperação dos mananciais. E a gente está dizendo para a CETESM que o Plano Diretor não cumpre a Lei da Bíblia, que é obrigado a cumprir. Então, já que não cumpre, e a Prefeitura está dizendo que está licenciada pela CETESM, a CETESM faça uma revisão mais detida com relação à Lei da Bíblia e ao Plano Diretor, que vai se ver que não cumpre que está em desconformidade. A Lei da Bíblia não protege a bebida, ela protege a bacia da vida, que isso inclui a integridade do parque dos governos. As famílias que moram lá, elas plantam e fazem cercas vivas para que as áreas não sejam ocupadas. Aquela área existe há 40 anos e nunca foi ocupada. Ela não é passível de ocupação, justamente porque aquela sociedade protege aquela área, aquela região. As favelas se aproximaram da área e fizeram isso, pararam. Isso é um bom sinal. Então, o que a gente quer é que vocês sejam nossos parceiros para manter aquela área preservada, como nós mantemos já há mais de 40 anos. Ter feito um empreendimento tão adensado, ou numa área tão frágil, usar o instrumento do RAP para esses licenciamentos, isso também não foi uma forçação do barra. Agora, discussão de questão de mérito, de interpretação de lei, essa a gente não vai poder fazer aqui porque a questão, a decisão foi de judicializar a questão. Então, assim, por essa conexão e pela seriedade e legalidade dos atos, a gente, infelizmente, não tem como conversar e fazer acordo na questão judicial. Renata, só lhe falar uma coisa. O Wesley tentou várias vezes negociar com vocês antes da justiça, não sei se com você, mas com a certeza que sim. Com a doutora Ana. Não, vocês vieram aqui uma vez e a gente conversou. Sim. Porque exatamente colocaram o nosso papel. E foi pós licença prévia. Sim, pós licença prévia, a gente veio aqui e conversou e tentou reverter o papel disso. Não, mas não estamos falando isso, estamos falando que a gente tentou negociar e que não houve esse processo. Foi judicializado porque não tinha acordo com as conversas. A gente entende que no processo de licenciamento, quando você vai para um peso, um empreendimento desse peso político, com convênio, com PAC, com minha casa, minha vida e o caramba 4, a água não está na minha vida. Não está na Bolsa Família a água limpa e tratada. Não está nas prioridades de governo algum de expoluição de rio. Eu acho bem difícil, porque se a gente revogar a licença, nós somos um real confesso que o instrumento das ruas. Licença é um ato administrativo que nós não podemos fazer. Mesmo reconhecendo... Mesmo reconhecendo, nós somos um real confesso de que nosso ato administrativo foi errado. Não dá, mas assim, porque o que consequência serve? É, a questão de ponto de ordem é muito difícil. Eles não pedem para virar eles, assim... Eu não sei, mas... Eu...